E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jenner, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhes trago pra vocês aqui a minha crítica de Homem-Aranha, No Way Home, Homem-Aranha sem volta pra casa. Vamos ver o que eu achei desse filme que reúne aí o Homem-Aranha com vários vilões aí dos filmes antigos, do super-herói. E vamos ver o que eu achei disso tudo e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda demais a gente chegar aí ao alto e avante, em infinito e além. Então baixa um pouquinho, se inscreva, deixa o seu like. Esse vídeo aqui não tem nenhum spoiler, beleza galera? Então pode ficar tranquilo. Hoje mais cedo eu fiz um contadão assim do filme, contando tudo, então se você quiser ver esse tipo de coisa, tá aqui no izinho, saca? Lá eu conto todos os spoilers do filme, basicamente o filme todo, porque tem gente que gosta desse tipo de conteúdo e eu gostei de falar sobre isso também, é tipo um quadro aqui no canal. Aqui é a crítica mesmo do filme, eu vou falar o porquê que eu gostei ou não do filme, beleza? Então pode ficar tranquilo e assistir sem medo se você não quiser pegar nenhum spoiler. Esse filme aqui é dirigido pelo John Watts, né? O Watts é o diretor dos últimos dois filmes do Homem-Aranha também, então ele chega aqui já em casa, ele sabe o que tá fazendo, saca? Ele sabe aproveitar, meu, da onde o filme, o último filme parou, é da onde esse aqui continua. Ele aproveita a figura do J.K. Simmons, né? Do J.J. aqui pra poder fazer esse Homem-Aranha basicamente um vilão e ele é um dos vilões do filme, J.J. Ele é um cara chato, ele é um cara imprudente, ele é um cara que fica acusando o Homem-Aranha de ser um vilão e isso é meio que de propósito pro cara ganhar fama, pro cara subir de vida ali, você vê isso acontecendo, por mais que seja ali em alguns momentos só. E o diretor sabe muito bem brincar, cara, com a expectativa do fã, sabe? Primeiro ele entrega uma história completamente aqui, no stop, que, mano, só vai bagulho desde o começo, véi, é pauleira. Vai, 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 vai. Quando o filme respira é porque aconteceu um bagulho muito sério, saca? Ali no final do segundo ato e tal, aquela coisa toda. Mas, mano, depois disso tudo é pauleira de novo e é um filme, cara, que é no stop do começo ao fim, assim, basicamente, sabe? E isso, pra esse Homem-Aranha aqui, que é, é, que tem todas as coisas um pouco mais fáceis, um monte de fã não gosta do tipo de, né, do tipo de problema que esse Homem-Aranha tem que lhe dar e tal, porque ele é um pouco mimado, ele consegue reverter todas essas coisas nesse filme aqui, na minha modesta opinião. É uma direção que sabe brincar com o multiverso, com a questão do multiverso, não é à toa que a gente quer o melhor filme do mundo, a gente quer as melhores coisas que todos os personagens do mundo que a gente criou a teoria na nossa cabeça aqui apareçam no filme. Não vou contar sobre isso aqui, já falei que tem no meu vídeo de spoilers, mas ele sabe brincar com essa expectativa e, ao mesmo tempo, fazer o payoff de várias delas, beleza? É isso que eu vou dizer. Cara, é fantástico que ele consegue fazer nesse filme aqui, fantástico. É um filme que, mano, é incrível, é incrível, é incrível. Que projeto que é esse que a Sony fez junto com a Marvel e que parceria incrível do Kevin Feige com a produtora aqui, esqueci o nome, cara. Se você lembra do nome da produtora da Sony, esqueci de pesquisar aqui antes, que é responsável por esses filmes do Homem-Aranha. E que trabalho dos dois juntos, porque é basicamente uma junção de marketing, assim. E vamos fazer acontecer, vamos trazer os personagens de todos os filmes que a gente puder, todo o legado do Homem-Aranha. Vamos tentar também trazer, conectar ou desconectar algumas coisas que estão acontecendo hoje, saca? E como é que a gente vai fazer, trazer o futuro desse personagem pra frente, assim. Então não é à toa que eles anunciaram mais filmes desse personagem, porque esse filme pede mais filmes do Homem-Aranha. E é incrível, porque eu achei que esse Homem-Aranha não daria tanto fruto, assim. Mas, você vai falar, beleza, essa é a história desse cara, esse Homem-Aranha é isso, a gente vai ter mais um filme, acabou. Tá ligado? No máximo e tal. Não, cara, eles vão apostar em mais filmes, e tenho certeza que esse filme pede isso. E depois dessa recepção que esse filme vai ter aqui, eu não duvido que eles façam muito mais, muito mais. O conceito de multiverso, a brincadeira toda com o Doutor Estranho aqui, é muito maneira, de verdade, assim. Eu, na minha modesta opinião, tenho alguns problemas aqui com questão de CGI, tá ligado? Que em alguns momentos ou outros dá pra ver, assim, que o filme precisava de um pouco mais de tempo pra ser trabalhado. Mas, velho, nada que incomode, nada que se fica, não, não, não incomoda. Mas quem tem o olho mais treinado, percebe ali o fundo verde, e acaba incomodando uma vez ou outra. Mas nada que te tire da trama, porque é um filme que tem um pagamento bem interessante, bem gostoso de se assistir, sabe? É um ritmo muito frenético, muito intenso, vários sentimentos, mostra e traz esse personagem do Tom Holland como Homem-Aranha aqui, pra de verdade ser o Homem-Aranha dessa geração. Saca? Fala, mano, ó, você precisa crescer, assim, come to age, sabe? Aqueles filmes de amadurecimento, esse é o filme de amadurecimento desse Homem-Aranha. Então, mano, é isso que a gente vê em tela do começo ao fim. Além de uma ação absurda, assim, a gente tem uma batalha que a gente já viu um pedaço nos trailers ali, no Doutor Estranho, com o Homem-Aranha, que é algo espetacular aqui. Ele sabe muito bem dirigir esse tipo de coisa, brincar com aquela dimensão espelhada do Doutor Estranho, com tudo que o Doutor Estranho pode fazer, com o que o Peter pode fazer também. Então, é bem, bem bacana. Eu gostei muito disso. Fora algumas coisas da Marvel aqui, que ele vai deixando, além de pistas, dando respostas, falando sobre algumas coisas, acontecimentos depois do blip, por exemplo, sabe? E sobre multiverso, é lógico, né? E, cara, que incrível, que incrível que eles conseguiram fazer nesse filme aqui. O jeito que ele começa a trama, o jeito que ele termina a trama, é um jeito que você fica assim, mano, eu quero cantar isso aqui, guardar, dar uma embalada, tá ligado? E é meu filhote, é meu filhote. Esse filme é meu novo filhote da Marvel. Por isso que eu falo que talvez o CG precisasse um pouco melhor, pra eu não ter nada a que reclamar. Nada a que reclamar. Ah, Douglas, mas o filme é perfeito? Cara, não, tem esses probleminhas. A gente tem as facilitações de roteiro aqui, que são grandes até, pra ser bem sincero. Mas como o filme ele te leva pra um lado tão nostálgico, e ao mesmo tempo um lado que sabe aproveitar o seu lado fã, o seu lado nerd, o seu lado fã do Cabeça de Teia, e sabe aproveitar a duração do filme, a trama, sabe aproveitar todo o ritmo da história, pra não te fazer cansar, pra não te fazer ficar, sabe? Falar, ah, mas isso aí o cara, né, forçou a barra. Não, velho, as coisas que são assim, mas, ah, isso aqui tá meio estranho, acabam passando, acabam passando, porque o que tá acontecendo em tela é muito maneiro. A ação é muito maneira, os diálogos são importantes, a interação entre personagens são importantes, sabe? Os momentos emocionantes nesse filme, eu chorei pra caramba nesse filme, também são importantes e relevantes. Então tudo isso acaba compensando qualquer outro, sabe, probleminha que o filme tem. Eu não tenho muito mais o que falar desse filme não, eu não sei elogiar, eu falei bastante, porque tem muita coisa que não pode falar, que é spoiler mesmo, então eu falei bastante no meu vídeo de spoiler. Quando você assistir o filme, volta aqui pro meu vídeo de spoilers, porque além de falar do filme inteiro, eu falo mais algumas outras coisas, mais algumas considerações, mas o que eu posso dizer é, que bom que eles trouxeram alguns personagens aí, esses vilões que a gente viu no trailer. O William Defoe é, assim, todos eles na verdade, mas o William Defoe é isso, é isso, de verdade, assim, a interação dos vilões entre eles com o Homem-Aranha é algo que eles quebram a expectativa disso, de um jeito que você fica, mano, e aí quando vem a vilania de um desses vilões, você fica, que isso, cara, que incrível, tá ligado? É isso que eu queria, é isso que eu tava com saudade, é isso que eu queria ver, as porradas doem aqui nesse filme, ao contrário de alguns outros, do próprio Homem-Aranha ou da Marvel, você sente o peso das coisas, você sente até o clima meio que de terror, às vezes, desses personagens, desse tamanho poder que tem esses vilões, saca? Então, é bem forte, é um filme que com certeza vai marcar a geração, e, mano, vale o hype, pode ter certeza, tá ligado? Eu só vou falar sobre isso, tem duas cenas pós-crédito, beleza? Não vai embora antes das duas, beleza? É nóis, se inscreva no canal, deixa o like, fala pra mim o que você achou da minha crítica, ah, você achou que eu tinha esquecido? A minha nota pra esse filme aqui, velho, é quatro estrelas e meia, pra não dar cinco, só pra não falar, ah, você é Marvete, sim, eu vou dar quatro estrelas e meia, porque é um filme que fez eu voltar a ser criança, sabe? Tem seus problemas, sim, mas eu me diverti tanto, tanto nesse filme, que, mano, é isso, é quase um filme perfeito, é fantástico, e me dizer o que você achou do filme, se você já assistiu, quando você vai assistir, se não assistiu ainda, vamos trocar umas ideias aqui nos comentários, se eu puder se torne um padrinho ou um membro aqui no canal, e muito obrigado, galera, beijo na boa, até a próxima, vai compartilhar, valeu, e tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho